Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia, Ana, novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana, ontem feriado, Corpus Christi, o trabalhador de bem, né, pôde aí descansar um pouquinho mais, hoje de volta ela bota. Agora, os bandidos não têm feriado, não têm fim de semana, não têm tempo ruim pra eles não, viu, Ana? Todo dia a dia de realizar furto aqui na cidade de Três Lagoas. Eu vou te contar uma coisa, e ontem não foi diferente, né? Olha só, ontem a polícia militar foi acionada pra comparecer até um bairro aqui na cidade de Três Lagoas, onde, de acordo com a solicitante, ela deixou sua motocicleta estacionada e aí foi pra dentro da sua casa. Quando ela saiu, já não tinha mais a motocicleta, os bandidos já haviam furtado a motocicleta dela. Ela foi até a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência e agora a polícia tenta identificar quem seria o autor ou os possíveis autores desse furto aqui na cidade de Três Lagoas. Inclusive furtos como estes têm acontecido muito aqui na cidade de Três Lagoas, onde a pessoa acaba deixando a motocicleta, o carro estacionado em frente à sua residência e quando volta, o veículo já não está mais lá, porque a ação dos indivíduos é rápida. Então, todo cuidado é pouco, não vamos facilitar não. Bom, olha Ana, uma outra ocorrência de furto que eu destaco aqui hoje é o seguinte, a polícia militar foi acionada até um supermercado aqui na cidade de Três Lagoas pra atender uma ocorrência de furto. O que aconteceu? Um rapaz, ele trabalha com monitoramento ali, ele faz a segurança do local, ele estava acompanhando as câmeras de segurança do estabelecimento e aí ele notou que uma mulher estaria furtando o supermercado. Mas olha só, ela levou aí, olha só, feriado, pessoal fazendo aquele churrasquinho, olha só o que ela levou, Ana, vou pegar até uma colinha aqui. Ela levou uma picanha grill, máscara de tratamento capilar, leite em pó, um toddy, sabonete, totalizando o valor de R$143,92. Ou seja, ela pegou ali a picanhinha porque, feriado, você sabe que não pode faltar aquele churrasquinho, né? Mas ela, ao invés de comprar, ela foi lá e decidiu furtar. Tá muito caro? Não, tá muito caro, então vamos furtar. Decidiu furtar, mas acabou se dando mal. Quando ela estava saindo do supermercado, a polícia já havia sido avisada, a polícia conseguiu abordar ela ali e, em uma revista, conseguiu encontrar, então, dentro da bolsa, esses pertences aí do supermercado. Ela foi encaminhada, então, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagos e agora vai ter que arcar com as consequências. Queria fazer aquele churrascão do feriado, né? Mas acabou se dando mal. Ana, volto com você ao estúdio.